Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pode bater ali e o cidadão responsável sumiu. Sumiu? Sumiu daqui. Que o amigo meu intimou ele porque não é a primeira vez que isso acontece. Na Libertadores o senhor sai andando. Aí fica ali dando risadinha. Quer dizer, é o cara que também fica na ponta da portuguesa. É um emprestável inútil. Não controla nada. Duas catraca. Uma catraca reclama com o dorminho. Reclama com a Secretaria Social. É o direito de vocês. Eu acho que a catraca funciona. Duas catraca para 3 mil pessoas. Olha a fila onde está ele. Só vai entrar para ele. Virou palhaçada. Por que não abre de volta o portal de sempre? Vale a pena ser sócio. Tira o ingresso da jovem para fazer isso. Ser sócio é legal. Tira o ingresso da jovem para fazer isso. É para a gente que a gente não tem ingresso da jovem. Agora é para isso. Um monte da fila. São bichinhos. Parabéns Laoi. Parabéns Laoi. Valeu. 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 Não precisa botar a mão que eu tenho o meu direito. Eu paguei sócio. No primeiro. Falou, Paspalhão. Tu que tratou a gente mal ali. Quem paga por mês aí. Só que é um contrato. Depois a gente vai falar de você aí. Paspalhão. Só que é um contrato. Só que é um contrato. Paspalhão. Porque você é grosso. Você é grosso. Você tem que respeitar quem paga o teu cachê de hoje. Quem paga não. Mas ele foi grosso irmão. Tu é educado para... Ele é grosso esse Palerma aí. Ele trabalha na portuguesa. E vem aqui esse Palerma aí. Ele é esse Palerma aí. Ele é esse Palerma aí. Ele tá reclamando. Ele não cai mais. Ele disse que... Eu vou levar nenhum. Ele não quer. Chamar a imprensa agora. Sócio não pode entrar. Porque não tem. Não tem como entrar. Fechou os portão lá. Olha a fila como é que tá. Se lotar aqui não vai entrar aqui também. É o presidente de merda que nós temos. É verdade. É o presidente de merda. Tu paga mensalidade para não poder entrar no estádio. Isso é uma vergonha. Cadê a imprensa? Chamar a imprensa aí. Isso é uma vergonha. Tem gente lá no nosso lugar de sócio. Que nem sócio é. E tá lá curtindo. Eu com a carteirinha aqui não posso entrar. Com a carteirinha. Eu e meu sobrinho. Eu e meu sobrinho. Eu e meu sobrinho. Eu e meu sobrinho tá aqui. A escada não vai entrar. Essa galera vai ficar de fora, meu. Vai ficar muita gente. Mais de duas mil pessoas pra lá. E uma catraca funcionando. Por que essa catraca não tá funcionando aqui, amigo? Tá funcionando. Posso passar minha carteirinha aqui? Só que passa lá. Não, mas se essa catraca é sócio aqui. Não, não, não. Não, eu tô fazendo uma pergunta. Eu tô há mais de uma hora na fila, amigão. Você aqui, ó. Tá? 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 É uma vergonha social ficar esperando a vila com uma catraca só funcionando. Exatamente. Eu só vou sair aqui, tá? Por favor. Por favor. Abre. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL